Há 20 anos, em julho de 94, o Brasil perdia um dos grandes nomes do humor. Mussum. Pois é, mas suas frases engraçadíssimas continuam vivas na memória de todos os seus admiradores. E agora o Mussum ganhou uma biografia para a alegria das novas gerações que vão poder se divertir com os bordões desse nobre trapalhão. A cachaça engarrafada com mel era tudo que um tal Antônio Carlos tomava. E todo mundo chamava de mel mesmo. Até a hora que esse tal Antônio Carlos resolveu abreviar a coisa. E o mel virou mé. Nós vamos tomar tudo de mé. Toda sexta-feira, no começo da noite, ele chegava aqui no Buraco Quente para um começo de plantão que às vezes durava o final de semana inteiro. E assim, de bar em bar, de copo em copo, que ele construiu um personagem de si mesmo. Aqui ele aprendeu a ser o Mussum. Só que nessa época ele ainda era o Carlinhos do Recorreco. Isso é Carlinhos do Recorreco à noite. Porque de dia ele era um homem sério. Ele estudava o dia inteiro. Alfabetizou a mãe e ralou muito para chegar a cabo da aeronáutica. Isso é cachaça! É água! É cachaça! É água! E foi nessa vida dupla que ele formou o grupo Os Originais do Samba. A diferença nossa, realmente, era que nós tínhamos muita coreografia, muito passo, samba no pé. Viajaram pelo mundo. Ficamos seis meses no México. E eu comecei a fazer carro e mirando ali, em 64, e o Mussum, os originais do samba, estavam ali me explorando, me ajudando. Antônio Carlos era boa praça, estava sempre rodeado de amigos. E foi nos palcos que ele conheceu Elza Soares e com ela uma negarrincha. Eu tinha medo quando eles se juntavam, você nem acredita. Por quê? Porque os dois gostavam de copo, né? Os originais do samba ficaram famosos. E um dia eles foram convidados para uma participação num programa de TV com um grande hotel. Mas o Antônio Carlos estava com medo de aparecer. Ele ficava escondido ali, entendeu? Entre os cinco ali, até tal. Ele deixava sempre pra que não descobrissem que ele estava, tinha virado sambista. E foi tentando se esconder que ele ganhou o apelido que o tornou famoso. O Otelo tinha um diálogo com ele, de repente, entendeu? Ele improvisou. O olhou pra ele, o Mussum! Aí o rapaz, o auditório caiu abaixo. Mussum é um peixe preto e escorregadio. E foi assim que Antônio Carlos virou Mussum pra sempre. A primeira vez que o Mussum apareceu sozinho, sem os originais do samba, num programa de humor, foi nos primórdios da escolinha do professor Raimundo, do Chico Anísmo, que ele visitou anos depois. Mas esse aqui eu reconheço. Esse é o Mussum? Esse é o Mussum, já foi meu aluno? Eu brincava de falar assim, enrolado. O Chico falou pra mim, não, Mussum, você deve usar mais o Tranquiles, o Como de Fates e o Não Tem Pobremes. Foi aí que ele ganhou aquele linguajar que o deixou famoso. Cacilho de samba. Vaselina no fareve do povo. Mesmo com um padrinho desses, ele não queria saber de ser comediante na TV. O negócio dele era samba. O Mussum é que era o nosso humorista, né? Primeiro apito do trem. Título que ele sempre recusou. Eu não acho humorista. O humorista é o Jô Soares, o Dedé Santana, o Zacarias. O cara se transforma, tem vários tipos de recursos. Qual é a diferença, então? Um cômico, um caricato. Até que uma dupla de comediantes percebeu isso. Eles eram ambiciosos e queriam aumentar a sua trupe. Eu falei, Renato, por que a gente não põe um afrodescendente? Hoje é afrodescendente. No meio do tempo, eu falei, por que ele não bota o negão com a gente, né? Mas ele é músico, ele é sambista, não importa. Eu escrevo, só as partes que ele vai entrar, só aquelas piadinhas. Ele entra, dá a piadinha dele, sai e volta. O Dedé sempre me perturbou muito. Eu achava que eu não ia dar para o negócio. Demorou para que Dedé conseguisse convencer Mussum, mas conseguiu. E o trio Trapalhão depois virou um quarteto com a entrada de Zacarias. Eu não sei o que elas estão pensando, não, não sei. E o domingo ganhou uma trilha sonora. O Trapalhão, na verdade, era a cara do Brasil. Que tinha aquele nordestino, que era o Didi. Tinha o Dedé, que era o galão da periferia. E tinha aquele menininho, que não cresceu, que era o Zacarias. E tinha o Mussum, que era o malandro do morro. Aquele cara que bebia e não dava mal exemplo. Nos anos 70, 80 ou 90, eles faziam as mesmas piadas e era engraçado. A gente veio agora, 20 anos depois, continua engraçado. Ele era cara e as bocas. Eu estou tranquilo daqui, pai. E alvo de piadas por causa da sua cor. Você é faixa preta? Que faixa? Sou preto inteiro, compadre. É um palhaço, Luan. Vai até a velha, crioulo. Era racista as piadas que se faziam com o Mussum? Ninguém entendia isso como racismo. Ninguém. Era uma brincadeira, era uma caricatura. O personagem que ele fazia na TV era parecido com quem ele era? Na verdade, ele fazia com bastante simplicidade. O Mussum era o cachaceiro. O Antônio Carlos, ele bebia normalmente. Eu pratico o antropopismo socialmente. Era caseiro, ele só era assim, meio preocupado com as crianças em sentido de estudo, né? Ele era meio rígido. Foi difícil para conciliar televisão, filme, música. E ele acabou expulso dos originais do samba. Aí o Mussum teve que optar. Aí optou pelos Trapalhões. E anos depois, o sucesso dos Trapalhões também acabou levando o grupo à separação. Eu não gosto de falar nesse assunto, porque foi um ano muito difícil para nós quatro. Não foi entre nós a confusão. Foi de empresa para empresa. Aí resolvemos fazer um filme, ele ia fazer outro e tal. Eles voltaram nove meses depois, mas nunca mais foram os mesmos. E Antônio Carlos era um homem diferente daquele do começo dessa história. Ele ouvia jazz, fumava charutos importados e bebia uísque. Em 94 vieram os problemas de saúde. Ele chegou a passar por um transplante de coração, mas não resistiu. O homem que deu alegria a milhões de crianças, deixa o Brasil um pouco mais triste. Mas esse não foi o fim de Mussum. As piadas purcas e os maneirismos da fala se multiplicam pela internet. 20 anos depois da morte, o Trapalhão biografado segue presente. Mussum ainda está entre nós. Que figuraça, hein? Fez parte da nossa infância, né? E um humor legal, inocente, né? Não, engraçado demais, simpático demais. Eu diria que ele era fantásticos. Que isso, hoje ele falaria, vai Brasils! Não, engraçado demais! Tchau, tchau.